Eu conheci a Sabrina pesquisando no Google sobre marketing digital. Me interessei por alguns vídeos, os assisti. Ela conversa de uma forma muito simples e achei muito interessante a proposta de mentoria sobre o assunto. Me cadastrei em um dos vídeos, passei a receber os e-mails e quando ela ofereceu o produto Mentoria, eu me interessei e hoje estou aqui. Para mim foi uma surpresa o segmento ser participativo e colaborativo. Eu não tinha isso como experiência antes. E estar ouvindo a Sabrina na mentoria é muito interessante porque ela fala de forma muito simples que é possível ter um e-commerce lucrativo. É humanamente possível. Às vezes a gente acha tudo muito complicado, há necessidade de estudar muito, mas é possível e a linguagem da Sabrina é muito simples para isso. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto